Bom dia, interesse e amizade. Por interesse, formamos redes de relacionamentos algumas extensas na expectativa de que, precisando, alguma vantagem recolhamos. Por interesse, presenteamos e formamos uma comunidade em que todos trocam gentilezas, das quais benefícios esperamos. Por interesse, vamos a festas, aniversários, casamentos, batismos, fazemos viagens juntas, flores pelas ruas carregamos. Por interesse, convidamos para vir às nossas casas pessoas que, estratégicas para os nossos fins, consideramos. Por interesse, para sermos vistos e lembrados, a certos lugares, alguns desagradáveis, nós vamos. Por interesse, recebemos favores, dos quais, devedores, nos tornamos. Por interesses, chamamos de amigas pessoas que não prezamos. Por interesse, colegas, sonsos e chefes difíceis, suportamos. Por interesse, prometemos o que cumprir, não intentamos. Por interesse, devíamos falar, mas nos calamos. Por interesse, na mesma igreja, cultuamos. Por interesses, simpáticos, nos mostramos. Por interesse, tapinha nas costas, damos. Isso é interesse. Amizade é outra coisa. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ninguém busque o seu próprio interesse, e se o do seu próximo. Bom dia para você aqui, do Israel Belo de Azevedo.